É totalmente injusto, incorreto, para uma pessoa que, neste momento aqui, tem 60 anos de idade, que não é boa para uma pensão, com a conta, com a segurança, com a lei que é agora aplicada, mas ela vai aplicar sempre, com o dia vira grande e para transferir e vergonha para um DJ ou um familiar DJ. E, por certo, no meu caso, o hobby lamentável do Sr. Tico Cruz, agora, não tem um iu, mas quer passar para um rumão, com o governo aqui, o tempo é não cooperar com ele, e tem água e a família está sentindo dolor aqui e pérdida. O que está acontecendo? Um taxista, de maneira que uma empresa é pequena, está boa para um goodwill. Tem sua relação com seu cliente, está desenvolvendo um goodwill, e a gente tem uma afecção para as pessoas do serviço. tem uma estimação para o rumão, por meio da pessoa aqui, seu serviço, sua dedicação. Tem um hobby taxista, agora, quando a gente vai pagar para baixar uma pessoa no hotel, a tarde está buscando a pornada, e a banana na casa, sinta e come com ela, e para sempre, a gente não é que está acordado, é trabalho e amistade com o taxista aqui. se eu tenho esse câmbio, tem um momento, para sinta que o taxista aqui, e mira, o que tem a possibilidade. mas, para mim, se um ministro, está um ministro, que começa a manejar a sociedade que tem na Aruba, com a Serradão, se eu botar um ministro, que está encargado, que é grande, em um país aqui, camina, que tem um quarto leite, para poder entrar na Saba na Saint-Colas, para poder entrar na Maristela, para poder entrar no Pavilhão. Achei, eu estou falando com a senhora grande, e eu estou pensando, tem 88 anos, se a rumã mulher, tem um caso de grande, privado, e já ajuda a grande aqui, a vender auto, a vender mueble de casa, para poder pagar peças privadas aqui. É ministro aqui, eu estou pretendendo, de portar um tempo, para vai atender com um tema, que não está broken, é portar suas deficiências, se não está broken, não tenta fixe. Eu estou com a fixe, ministro. O povo aqui está sofrendo, sofrendo de sociedade, como eu creio, sofrendo com a gente grande, do país aqui, não tem uma vida justa. Então, eu estou pensando, com a energia e tempo, de algo assim, que não tem prioridade para o nosso país ainda, e para mim, que é ambiente, que é embajador de turismo de Aruba, que promenam, que estão mirando, nos turistas. Nós estamos pensando, que é totalmente incorrecto, e não está quadrado tampouco, para um partido, que pretende de integridade, e que não tem nada, de boa governação, de hoje. Mas, nós estamos vendo, toda hora, ratam a vista, apresentando nosso raporto, a lei que o governo, aqui está mudando, e também, é coisa mais básica, mais decente, para um governo, assim, para ter um overruns fácil, para não aplicar, uma regra, de hoje para amanhã, com a gente, que não se prepara, na mespe. É uma maneira, aqui, que muda, uma regra, de hoje para amanhã, com a gente, que tem 50, 70 anos, tem taxa, que não tem uma pensão, no momento aqui, que não tem outra forma, que ganha uma garantia, para a sua existência, se é por passar, para um familiar, de hoje, quando vai percorrer, depois, de também, de maneira, como nós grandes, sempre, assim, um, juta, percorrer, ou, eu tenho que percorrer, em todo caso, para a pessoa, para ganhar algo, para o governo aqui, para não ter uma pensão, estabele, de maneira, como eu estou, no momento aqui. Se eu quero mudar o sistema, você vai vir com um sistema de pensão, você vai vir com outro sistema, mas, não pode ser de dia, para nós, para nós, é coisa que está totalmente, inacessível, e, não se não compreende, onde, a ver, não vai percorrer, tampouco, nem com os que, afinal, não sabe, afinal, não tem, afinal, não mira, mas, na realidade, com a rua, tem problemas grandes, e, não se não aporta, dedicando tempo e energia, na algo, que não está broken, que, no momento aqui, sim, tem coisas broken, e, tão, está um problema, para o país aqui, sociedade, tem um povo aqui, está um problema, problema de nós grandes, é um problema, sei, pelo qual, eu sei, não se percorrape, e não te sinta, perjudicada, que exista, não.